Essa é a maior prova de que a Torre de Babel realmente existiu, e este seria o exato local. A Bíblia Sagrada conta a história da Torre de Babel, uma torre que chegava aos céus, e esse é mais um dos grandes mistérios da Bíblia. Hoje em dia, o maior prédio do mundo chama-se Burj Khalifa. Localizado em Dubai, ele tem 828 metros de altura. Mas, segundo a Bíblia, a Torre de Babel foi o maior edifício já construído aqui na Terra, com aproximadamente 2.500 metros. Ela teria sido construída onde hoje fica a Síria e o Iraque, em 2.420 anos antes de Cristo, que seria aproximadamente 130 anos depois do dilúvio aqui na Terra. Hoje já é bastante difícil construir um prédio tão alto. Imagine então lá na Antiguidade, muitos anos antes de Cristo. Será que tinham como construir uma torre tão alta? Nimrod, bisneto de Noé, era rei de várias terras naquela época. E foi justamente ele que deu início ao projeto para construir a torre, pois ele tinha o objetivo de chegar aos céus. O primeiro motivo foi se proteger de um novo dilúvio. O segundo motivo era para chegar perto de Deus. Mas ele não queria chegar mais perto para adorá-lo. Ele queria chegar lá para enfrentar Deus. Além disso, durante a construção, a torre era usada como um edifício de astrologia e também um lugar para adorar deuses pagãos. Então, Deus viu que aquela torre era contra os seus princípios. E para impedir que a construção terminasse, Deus então espalhou outros idiomas entre os homens, fazendo com que eles se desentendessem e não conseguissem finalizar a obra. Além disso, boa parte da torre desaba. A cidade então recebeu o nome de Babel, que em hebraico significa confusão. Ao redor de todo o Iraque, existem antigas construções, conhecidas como zigurates. Eram espécies de templos. E acreditam que a torre de Babel era um desses zigurates. Muitos historiadores e estudiosos dizem ser impossível ter existido uma torre tão grande naquela época. Mas outros tentam provar que povos antigos realmente tinham capacidade de construir essa torre. Por isso, pesquisadores reuniram as informações encontradas na Bíblia para calcular até que altura os engenheiros antigos eram capazes de construir. Segundo a Bíblia, a torre foi feita com tijolos de argila. Então, simulando a história, cientistas reproduziram um tijolo de argila e testaram a resistência. Segundo esse teste, os tijolos aguentam no máximo 150 metros de altura. Depois disso, o peso seria tão grande que o tijolo acabaria desabando. 150 metros não é nem perto de 2.500. Mas, foi então que um versículo da Bíblia chamou a atenção dos pesquisadores. O versículo dizia o seguinte, E disseram uns aos outros, Façamos tijolos e queimemos bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. Bem, essa técnica de queimar os tijolos é realmente uma técnica que deixa o tijolo mais forte e resistente. Então, fizeram um novo teste com tijolos queimados. E aí, fazendo as contas, chegaram à conclusão que os tijolos queimados suportam até 3 quilômetros de altura. Ou seja, até um pouco maior do que a Torre de Babel. Sabemos então que era possível construir a torre. Mas será que ela foi realmente construída? Recentemente, o Dr. Andrew George, da Universidade de Londres, teve uma grande descoberta. Encontrou em uma ruína do Iraque um tablete de pedra. Essa pedra muito antiga teria nela esculpido o desenho que mostrasse como seria a Torre de Babel. E segundo o Dr. Andrew, essa é a maior evidência de que a Torre de Babel realmente existiu. Pois continha o desenho, que alguém teria esculpido olhando a torre. O desenho dificilmente teria saído da imaginação de alguém. Na imagem, é possível ver o formato de uma torre e ao lado um homem, que seria o rei Nabucodonosor II, que governou a Babilônia de 605 a 562 a.C. Na pedra, ainda tinha uma legenda muito misteriosa. Com a seguinte tradução. A casa, a fundação do céu e da terra, zigurate na Babilônia, a base que enchei para fazer um alto terraço. Eu construí as estruturas com betume e cozinha em todo lugar. Eu completei o seu topo para o céu, tornando-o brilhante como o sol. A legenda é confusa, mas dá para entender que a torre era muito grande. Muitos acreditam que essa pedra é a prova definitiva de que a Torre de Babel realmente existiu. Agora, comprovar sua altura é algo que nós não vamos conseguir provar. O que achou dessa história? Acredita que a torre realmente existiu e que a Bíblia está correta? Comente, eu acredito. Siga nosso perfil Bíblia hoje em dia para mais histórias como essa. A CIDADE NO BRASIL